Música Shalom desde Sion, aqui é Miguel Nicolás do Cafetorá e estas são as principais notícias do dia. Rabino está sendo julgado por fraude. Uma acusação foi registrada no domingo contra o Rabino Eliezer Berland por crimes de obtenção fraudulenta de circunstâncias agravadas. De acordo com uma declaração do procurador de distrito de Jerusalém, Berland, que serviu como chefe da comunidade Jovens do Retorno, que tem milhares de fiéis, tirou vantagem de seu status de Rabino conhecido e reverenciado. E desde 2014 até sua prisão no mês passado, retirou sistematicamente o dinheiro de pessoas angustiadas, que procuravam ajuda e resgate. Berland prometeu a uma família, por exemplo, até tirar a alma do inferno por um milhão de shekels. Mais detalhes da carta de acusação no artigo completo em nosso site, cafetorá.com. Guerra Turquia vs Síria Agora é oficial. O ministro da Defesa Turca, Halousi Akar, anunciou neste domingo o lançamento de uma operação militar generalizada contra o regime de Bashar al-Assad no norte da Síria. Segundo Akar, a operação é em resposta às agressões do exército da Síria contra o exército turco. Akar só esqueceu de dizer que Dlib não é uma cidade na Turquia, mas sim na Síria. A Turquia está violando a fronteira e o direito internacional. A íntegra pode ser lida em nosso site, cafetorá.com. Filho de Netanyahu pagará a indenização de 250 mil shekels. Yair Netanyahu, filho do primeiro-ministro do Estado de Israel, foi julgado e condenado e deverá pagar uma indenização, cujo montante é de 320 mil reais, ou seja, 250 mil shekels, a um jornalista israelense que foi difamado por ele nos meios de comunicação e nas redes sociais. Mais detalhes na íntegra em nosso site, cafetorá.com. Eleições em Israel. Soldados começaram a votar. Apesar de para o público em geral as eleições só começarem amanhã pela manhã, no exército a votação para o próximo governo já começou. Nas eleições atuais o número de eleitores é de 6.453.255 eleitores. Desde as eleições em Israel do ano passado, o número de eleitores aumentou em mais 113 mil. Cada eleitor deverá assinar a urna a qual ele pertence, com uma carteira de identidade para exercer o seu direito. As ligas partidárias estão cada vez mais radicais em relação uma contra as outras, o que deverá dificultar muito a formação de um governo de coalizão. Somente a votação nos grandes partidos poderá mudar o rumo da política em Israel, que até agora representa a estagnação do governo. Amanhã, nossa equipe estará acompanhando aqui e trazendo em nosso site os detalhes das eleições em Israel. É de menos 209 metros e 68 milímetros. Para o mar da Galilé estar completamente cheio, estão faltando apenas 88 centímetros. As temperaturas esperadas para hoje e durante a noite são Previsão do tempo. O Centro de Previsão Meteorológica Meteotec informou que hoje o clima será parcialmente nublado, muito nublado, e mais frio do que o habitual. Desde as primeiras horas do dia começou a chover no norte e centro do país. Ao meio-dia as chuvas locais chegarão ao sul, no norte do deserto do Negev. Ainda, segundo a previsão, a neve descerá mais uma vez sobre o Monte Hermon e estará bem frio. O nível do mar da Galiléia, desde a última sexta-feira, subiu mais 10 centímetros. A autoridade de águas do Estado de Israel disse que o nível do mar da Galiléia agora... Você acabou de ver e ouvir Notícias de Israel, direto de Sião, pelo Cafetorá. Não esqueça de fazer like e compartilhar o nosso canal.